Eu faço vários vídeos falando sobre o UltraGare de 20 polegadas a 850 reais e as pessoas dizem Pô, nunca vi ele a 850 reais, então agora tá rolando essa promoção e eu trouxe pra vocês, né? Claro que dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo, talvez essa promoção tenha encerrado Mas se você estiver vendo esse vídeo agora à noite, talvez você consiga pegar essa promoção Esse monitor aqui ele tá saindo por 899 reais e com o cupom TONACABOOM, que eu vou deixar na descrição e na tela aí pra você Você consegue pagar 850 reais, 854 reais nele e é claro que você vai pagar mais o frete Então o preço cai bastante, você vai conseguir esse monitor pela faixa de 870 reais aí já considerando o frete É um monitor de 27 polegadas, lembrando que esse monitor aqui ele é IPS, então ele tem um ângulo de visão muito bom Ele não é curvo, ele serve muito bem pra console PS5, PS4, Xbox e também PC Gamer Ele tem um input lag muito baixo, então ele é o melhor custo-benefício na minha opinião Já na faixa dos mil reais ele é o meu favorito de 27 polegadas por 850 então ele tá sobrando muito Ele não tem incidência de 10 pixels, então a galera compra e raramente tem 10 pixels Ele é um monitor com um painel muito bom, não tem GOSC também, vazamento de luz, são pouquíssimas reclamações Ele acabou dominando o AOC Hero G2 no Brasil porque justamente ele vem com um custo-benefício muito bom e ele não apresenta defeitos É raro, pode acontecer mas é muito raro, são 536 avaliações Então se você tá esperando comprar um monitor de 27 polegadas e tá procurando promoções, pode ser esse o momento Ele tá saindo 850 reais e é muito interessante Se você tá vendo esse vídeo e essa promoção acabou, talvez você possa optar por esse aqui da Kabum Esse aqui é interessante também, ele é curvo, 180 Hz, eu já não aconselho ele tanto pra console mais pra PC Gamer Ele tem esse preço mais constante de 870 reais e é mais fácil de encontrar ele né Se você perdeu a promoção do UltraGare, vou deixar o link dele na descrição E se você quiser pagar um pouco mais, você pode optar pelo da ASUS Tough Gaming Que tem um putlag baixíssimo, é líder de mercado nos Estados Unidos É um dos monitores mais vendidos dos Estados Unidos, da América do Norte Ele é muito bom mesmo e ele tem um design bem bonito, uma tela linda É um pouquinho mais salgado o preço, mas vale muito a pena Então espero que você tenha gostado desse vídeo, comenta aí o que você achou Os links estão na descrição, tamo junto, valeu